Música 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 Tá bom, eu vou falar com ela Eu vou... Eu tenho que ser suado, calmo Confiante, que tal estou? Parece um príncipe Música 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 Eu conheço você? Não. Você me lembra uma pessoa que eu conheci no mercado. No mercado? Não pode ter sido alguém que conheci. Não, acho que não. Princesa Jaxim, você não gostaria de dar um passeio de no centro do palácio, pelo mundo? Seria maravilhoso ver o mundo fora deste palácio. Oh! O que eu vou lhe mostrar como a tela este mundo já que nunca deixaram no seu coração? Oh! Oh! E aí Eu quero saber a tua vida, sim, só de mim. O mundo que eu sou, o mundo que eu sou, E a tua vida, sim, só de mim, 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 só de mim. O mundo que eu sou, 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 Eu quero saber a tua vida, sim, só de mim. Amém. Amém.